E essas mudanças todas, elas começaram a ser discutidas pelo presidente Jair Bolsonaro ainda na noite de domingo. Ele esteve reunido com o Braga Neto e o ministro Luiz Ramos e eles se reuniram motivados por causa do impasse sobre o nome de Ernesto Araújo. E a mudança que aconteceu, se confirmou no Itamaraty durante a manhã, gerou todas essas trocas, como a gente vai ver agora na reportagem. Foram seis mudanças no governo Jair Bolsonaro em um só dia. O primeiro a anunciar para os assessores a saída foi o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Depois foi a vez do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, que deixou o cargo no meio da tarde. Na sequência, o advogado-geral da União, José Levido Amaral, também confirmou um pedido de exoneração. No único compromisso oficial desta segunda-feira, Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória de melhoria do ambiente de negócios. O presidente não discursou e seguiu para encontrar o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já havia pedido demissão do cargo. À tarde, na agenda com senadores e deputados, Bolsonaro confirmou a saída do chanceler. Algo que foi, ele mesmo plantou e ele mesmo colheu. Só isso. Na semana passada, Bolsonaro havia bancado a permanência de Ernesto Araújo no Itamaraty, apesar das críticas à atuação do ministro. Mas no domingo, o chanceler postou esta mensagem nas redes sociais. Disse que no início de março, almoçou com a senadora Cátia Abreu e que ela teria feito lobby a favor da China por causa do leilão da tecnologia 5G no Brasil. Em entrevista ao programa Poder em Foco do SBT na noite de domingo, a senadora confirmou que tratou desse assunto com o chanceler, mas disse que não defendeu uma ou outra empresa. A nossa conversa durou bastante tempo e uma conversa amena, mas muito firme da minha parte. Eu disse para ele dois pontos fundamentais. Primeiro que a Comissão de Relações Exteriores não ia permitir uma inadequação com relação aos chineses no que diz respeito ao 5G. É um preconceito que não deve existir e que poderia trazer muitas perdas para o Brasil. E a segunda coisa era a questão ambiental, que está nos atrapalhando muito, por exemplo, a fechar acordos internacionais como o Mercosul e a União Europeia. Durante a gestão de Araújo, o Ministério das Relações Exteriores rompeu as tradições da diplomacia brasileira. Alinhado à ideologia de extrema direita, adotou posturas que enfraqueceram alianças comerciais consolidadas nos últimos anos. Em abril do ano passado, quando os mortos pela Covid passavam de 180 mil no mundo, Araújo escreveu sobre a chegada do Comunavírus, que desperta para o pesadelo comunista. Chamou a pandemia de pretexto para o novo comunismo num mundo sem nações e sem liberdade. E no que seria uma crítica às medidas de isolamento adotadas por governadores, falou de cidade deserta, sem emprego, sem vida, onde cada um é prisioneiro em seu cubículo, sob a supervisão de uma autoridade suprema que nem sequer é o governo de seu próprio país. Em outubro do ano passado, durante a formatura de diplomatas, Araújo defendeu a política externa brasileira, mesmo com o risco de isolamento do país. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Talvez seja melhor ser esse páreo deixado ao relento do lado de fora, do que ser um convívio no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos. O ministro das Relações Exteriores é apontado como um dos responsáveis pela confusão na compra de vacinas contra o coronavírus fabricadas na Índia em janeiro deste ano. O avião que buscaria os imunizantes já estava pronto para decolar enquanto a negociação fracassava. No mês seguinte, Araújo fez um discurso que foi considerado fora de sintonia com a realidade, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E quando o mundo buscava a superação da pandemia, falou em bloqueio de mídias sociais e sites. A maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos, precisa ser detida. Em março, durante uma visita a Israel, ao ser chamado a posar para uma foto, recebeu a orientação de colocar máscara. Convidado pelo Senado a explicar os esforços do Ministério das Relações Exteriores contra o coronavírus, Ernesto Araújo foi alvo de críticas à sua gestão e de pedidos para que deixasse o cargo. Além do encontro, durante a manhã, o chanceler Ernesto Araújo esteve com o presidente Jair Bolsonaro também durante a tarde aqui no Palácio do Planalto. Os dois conversaram sobre os substitutos para o Itamaraty e também sobre o futuro dele, Ernesto Araújo. Para ser indicado para uma embaixada, o nome do chanceler precisa passar pelo Senado, o que torna a indicação mais difícil. No início da noite, o Planalto confirmou o nome do diplomata Carlos Alberto França, que é o atual chefe do cerimonial da presidência para o cargo de ministro de Relações Exteriores. Durante o dia, nas agendas que teve aqui no Planalto, o presidente confirmou que estavam em curso outras mudanças nos ministérios.